E aí pessoal, beleza? Eu sou o Max e hoje estamos aqui com o nosso casal de hipos riga e olha só, ali, outros hipos passeando por aqui, estão conversando com o Quetzal ali, ele, nossa, caramba, uma carcaça gigantesca aqui. O que será que aconteceu aqui, meu? Que isso? Um caminhão aqui, eles estão gritando ali atrás, vou mandar amizade para eles, ah, companheiros, tranquilo, uma super família aqui, estão soltando até uma localização ali, vamos gritar aqui também, dá um grito, boa, nossa, todo mundo correndo alegre aqui, tem até um hipo espírito, o que é isso? Nossa, meu Deus, o filhote nasceu ali adulto. Opa, opa, caramba, tá tudo curando aqui, meu, haha, isso, boa, haha, vou caminhando aqui, vamos andando, opa, opa, nossa, tem um hipo rex ameaçando aqui, vou ameaçar com tudo. Opa, 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 toma, 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 isso, boa, ae, nossa, agora volta aqui, ae, toma, mordi, boa, isso, isso, boa, família, toma, ae, nossa, o espinho quebrou a perna ali, ae, toma, mordi, boa, isso, estamos bem, meu Deus, tem até um rex aqui no meio da gente, meu, caramba, caramba, toma, toma, ae, nossa, meu Deus, mordi o nosso companheiro aqui, nossa, o rex quebrou minha perna, que isso, ah, curou, nossa, agora eu vou atrás dele com tudo, caramba, tá uma bagunça aqui a briga, opa, opa, agora você me paga, opa, estamos chegando, isso, mordi, 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 boa, isso, nossa, nossa, a perna tá quebrada, isso aí, família, vamos com tudo, vou esperar minha perna melhorar, que o Giga tem uma recuperação bastante rápida, nossa, tem que agora tá demorando, tá todo mundo ameaçando aí, que nervoso, chegou até reforço aqui, chegou outro hipo rex aqui, tá correndo aqui na frente, nossa, o hipo espírito tá deixando, absurdo aqui, isso, boa, ae, isso, nossa, tamo chegando, ae, matamos, conseguimos aí dar, finalizando, com sucesso, o hipo rex que ameaçou a nossa gigantesca família aí, foi lixado aqui, agora vamos todo mundo se alimentar aqui, comer tranquilamente, a gente merece, né, opa, 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 olha só que desilícia, que isso, sempre tinha caído um raio aqui do nosso lado, me alimentei aqui, mandar amizade aí pros nossos companheiros, a gente tá um pouco ferido aí, olha só que maravilha, eu já me recuperei, eu já estou tranquilo, ha, saem amigos, tranquilos, 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 ha, ha, caramba, foi uma batalha muito boa, meu, que isso, ae, eu acho que eu vou continuar com a minha migração aqui, vou tá indo embora, vou estar indo conhecer outros novos horizontes aí, olha só, os companheiros já tá vindo aqui também, valeu amigos, até um outro dia, quem sabe a gente volta pra cá, com esse lago bonito, pra fazer parte dessa família linda, o outro hipogiga voltou, é, parece que só vai ser nós dois nessa jornada, companheira, então vamos continuar aqui, tranquilamente, já vou soltar aqui o localização, mostrar que a gente tá aqui nessa área, mostrar que o hipogiga manda aqui nessas redorezas, ha, ha, pronto, vou até gastar um pouquinho de estamina aqui, vamos abusar aqui, vamos correndo com tudo, pronto, deixa eu ficar atento aqui, deixa eu utilizar o nosso faro, não, o nosso faro não está funcionando, ha, 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 tá, tá sem funcionar por tempo indeterminado, acho que foi devido ao nosso confronto aí com o hipo-rex, né, além de quebrar a nossa perna ali, quebrou o nosso nariz, ha, 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 pronto, vamos correndo aí aqui, tranquilão, olhando pra todos os lados, deixa eu entrar aqui um pouco, no meio da vegetação, isso aí, companheiro, vamos ficar atento, vamos tomar cuidado aí, pra gente não ser surpreendido, opa, caramba, ha, 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 nossa, eu pensei que tinha visto alguma coisa ali, mas foi só miragem mesmo, mandando, dois mil anos depois, nossa, a gente correu tanto, companheiro, que olha, ha, 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 vamos parar lá do outro lado da ilha, opa, que é isso, nossa, eu escutei um som de rex, mas eu acho que esse é um rex diferenciado, hein, parece ser um magna, eu acho que foi aqui pra cima, vamos ficar esperto, companheira, olha só, ela sumiu, entrou ali no meio da vegetação, meu Deus, vamos dar uma amizade aqui, já tem dois hipo-espilo aqui na nossa frente, opa, opa, ah, eles estão com carcaça ali, provavelmente não vão querer lutar com a gente, nossa companheira entrou aqui no meio do mato, opa, saiu aqui na nossa frente, eu escutei uns grunidos aqui, parecia ser no meio do mato aqui, eu acho que tem um magna aqui no meio do mato escondido, eu vou ficar atento aqui, deixa eu olhar pra todos os lados aqui, pra todas as direções, vamos subir por aqui mesmo, não vou chegar muito perto ali da carcaça dos espinos, eles já estão meio mal-humorados ali olhando, né, ha, os bichos estão meio nervosos ali, melhor a gente prosseguir aqui e ficar tranquilo, calma, 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 não queremos problemas, não queremos briga, só queremos seguir com a nossa jornada tranquilamente, deixa eu continuar caminhando aqui, caramba, aqui é bem alto, hein, acho que se a gente escorregar aqui seria uma coisa triste, ainda bem que aqueles hipo-espinos estavam com carcaça ali, senão eles iam querer atacar a gente, estão lá embaixo ameaçando a gente, vamos continuar aqui com a nossa jornada, deixa eu olhar aqui no meio do mato aqui, no meio da vegetação, o que eu escutei, opa, nossa, agora ele tá gritando lá do outro lado, caramba, olha aqui embaixo, nossa, era um magna mesmo, será que ele vai confrontar com o exipo-espino? Olha só, eles estão grunindo ali, estão ameaçando, hein, caramba, a gente tá de camarote aqui, tá se afastando ali do exipo-espino, eu tô achando que vai rolar um confronto ali, sei não, hein, os bichos estão meio nervosos ali com o magna-rex, ele tá gritando ali, opa, já foi pra cima, nossa, vai rolar um confronto, a gente tá de camarote daqui de cima assistindo o magna lutando com dois hipo-espino, olha só, ele tá mordendo com tudo ali, nossa, meu Deus, a briga tá feia ali, caramba, eu tô torcendo pelo magna, ele grudou ali no hipo-espino, tá indo bem até o momento, opa, nossa, o espino grudou nele, que isso, caramba, caramba, tá feio o negócio ali, viu, os hipo-espino grudou feio nele ali, estão mordendo firme, nossa, acho que ele parou de atacar ali, agora voltou, tomou um fôlego, haha, pra prosseguir com o confronto, opa, opa, nossa, caramba, que isso, parece que pararam de brigar, olha só, o magna tá gritando, tá se afastando, foi pra cima, nossa, caramba, os hipo-espino estão pedindo socorro, meu, parece que vão parar com o confronto, caramba, o magna deu um couro nos dois, meu, haha, realmente o magna é fortão, hein, que isso, vamos continuar aqui com a nossa jornada aqui, enquanto o magna comemora ali, parece que o magna só queria tomar o território mesmo, e ele conseguiu, haha, agora temos um novo dominante aqui nas redondezas, vamos continuar andando aqui tranquilo, chamar a nossa companheira aqui, que ficou pra trás, um pouquinho, não pode ficar pra trás, companheiro, tem que ficar perto, caso algum outro predador tente surpreender a gente aí, né, a gente já tá junto, a gente pode elaborar um plano estratégico na hora, pronto, agora eu acho que a gente vai ter um pouco de descanso, né, companheiro, um pouco de lazer, um pouco de alegria, um pouco de tranquilidade, porque o dia hoje já foi muito agitado, meu, vou até correr um pouco aqui, e olha, tô escutando a gritaria da escola de samba que tá rolando aqui atrás, deixa eu ver se a nossa companheira está vindo aqui, ficou pra trás um pouquinho, acho que ela quer participar da festa, haha, essa companheira é meio brigona aí, caçadora, olha só, olha só, aqui é um local mais reservado, um pouco mais tranquilo, acho que dá pra gente ficar de boa aqui, soltar uma localização aqui, uma amizade, quer dizer, uma ameaça, ah não, a nossa companheira parou pra beber água, coitada, vou mandar uma amizade, haha, meu Deus, vou deitar até um pouquinho aqui, olha só quem se aliou ao nosso grupo, isso, isso mesmo que vocês estão vendo, o Magna, ele resolveu seguir com a gente nessa grande jornada, vou andando aqui devagar, tranquilo, deixa eu mandar uma amizade ali pra ele, acho que ele tá tentando conversar com a nossa companheira ali, olha só, ele tá vindo andando aqui, isso aí é seu Magna, não sei se ele vai seguir mesmo a jornada com a gente até o fim, mas até o momento ele está tentando se comunicar com a gente, a gente só fala a língua giganês, a gente tá começando a entender a língua dos Magna, mas poucas coisas, mas vamos continuar andando aí aqui, deixa eu ver se tem algum perigo aqui na frente, olha só, ele tá vindo, pronto, dá um grito aqui, de localização, pronto, isso aí companheiro, olha só, o nosso mais novo integrante, haha, vamos andando aí aqui, mas pessoal, espero aí que vocês tenham gostado aí da nossa grande jornada, com a nossa dupla aí de hipogiga, e espero aí que vocês tenham gostado aí, muito obrigado aí por ter assistido, um grande abraço, se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, comente aí, deixe-se lá, compartilhe, vamos aí, fui! Tchau, 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 tchau!